Alô amigos dos canais da Bola Rolô e do site Maicujo Futebol MS, o meu nome é Helio Lima e você acompanha a partir de agora a partida entre Escola Batista e Arena Premier Futsal Top Fitness Digital Net. De branco, equipe da Arena, de Lilás, né? Lilás, né? A equipe da Escola Batista, ambas tem seis pontos na chave A da Superliga Bola Rolô 2019. O equipe da Escola Batista perdeu por 8x2 para o Guzerá de Rochedo na última rodada e a Arena também foi derrodada, perdeu por 5x3 para o Imóveis Gil Madona. Novamente a partida será comandada pelo Sanky e pelo professor aqui, ocorreu uma troca aqui, já já a gente confirma o nome do outro árbitro, era o André. Só que como teremos apenas três jogos hoje, ó a jogada com a Artura, finalização e o primeiro gol da Arena. Arena, pelo passe do Frebão, nas costas a marcação, sai na frente a representação da Arena Premier Futsal. Rapidamente a escalação da Arena, 22 Marcinho, 5 Freber, 12 Rodriguinho Ciura, 10 Chumbo e o autor do gol, Arthur, número 8. Aí o Bidu, Rodriguinho, aí o Rodriguinho jogando no pivô, no Rodrigo. A finalização terminou nas mãos do Marcinho. A equipe da Escola Batista, 1 Bernardo, número 7 o Igor, número 3 Baiano, número 15 o Rodriguinho, popular Bidu, muitos anos jogando futsal italiano. E número 10 o Rodriguinho, Rodrigu, o Igor Baiano e Rodriguinho Bidu. Trabalha, chama o Rodriguinho, Rodriguinho como é muito conhecido, um chamado de Bidu, variosamente ele é chamado pelos companheiros. E aqui o Rodriguinho, 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 da equipe da Arena. Lembrando que esses dois estão jogando juntos pela equipe da Arena e pelo CDB, as duas equipes estão apoiando o time da SERC na divisão especial do Sul Maduro Santos de Futsal. Tem jogo esse final de semana lá em Chapadão do Sul. Olha o Arthur, vai levando a marcação, o contato do Igor. Ih, falta, é a primeira falta. Não, 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 professor, o professor aqui ia marcando a falta para o lado errado. Isso mesmo. A equipe da Arena Prêmio Futsal teve um belo choque na semana retrasada quando foi goleada pelo bairro de Corguinho. Abraço para o amigo Obina lá de Corguinho. O bairro ficou nas semifinais do Metropolitano, venceu 5x2 na arena. Olha o Chumpa, finalização, a bola bateu no Rodrigu e vai caindo com o Ciura. Vai levando. Frebre, aqui pela ala direita. Baiano que já passa dos 43 anos, 43 ou 44 anos, grande jogador do nosso estado. Continua em atividade. E o time na arena hoje vem reforçado. É o Diego Pael que retorna e o Renan Fernando também. E o Babalu também. Não, o Babalu não está no banco, está o Matheus. O Babalu está no ginásio. Mas não foi relacionado para o jogo. É o Matheus só, o Babalu não. Acabou não sendo relacionado. Aqui o Arthur, roubado de bola. Mas o Igor foi muito bem. Três contra um. Vai ficar cara a cara com o Marcinho. E o gol de empate. O Igor. Na errada da equipe da arena. A equipe da escola Batista desconta. O marcador empata o jogo. Um a um. Chumbo. Daí o Arthur, a finalização. A bola bateu no Rodrigo. Bidu. Deu a cavada. Em cima do Rodrigo. Ela passou pelo Chumbinho. Estava sozinho o Baiano. Bola está com o Arthur. Arthur deixando com o Freber. Lembra que o goleiro da equipe Batista é o Marcos? O Marcos não joga hoje? Um dos melhores goleiros do estado. Forçou o passe. Bola está aqui. Corte do Igor. Rodrigo. Baiano. Novamente com o Rodrigo. Conseguiu a roubada de bola. Rodriguinho. Vai levando. Vai levando. O Freber Pet. Velocidade. Bola está agora com o Chumbo. Bola está com o Ciura. Aqui pela ala esquerda. Jogou com o Arthur. Para o Chumba. Finalização. O goleiro rebateu. E boa defesa do goleiro Bernardo. O Igor. Jogou com o Rodrigo. Vai passando pelo Arthur. Pós de bola para a equipe da Arena. Um a um. Arthur pela Arena. O Igor. Pela representação. Da escola Batista. Aí o baiano vai cobrar o lateral. Aí o Chumbo. Perdão. Aí é o Rodriguinho. Chumbo daqui com a 10. O lançamento. O goleirão aqui acabou falhando. Vai pedir de novo o lançamento. Parece que está sem caneleira aqui o Rodrigo Ciura. É brincadeira. O cara joga há 20 anos e entra em quadra sem caneleira. É brincadeira. Bola agora com a equipe da Batista. Jogou lá na frente. Mas o Arthur conseguiu fazer o dominar a situação. Protegeu até a bola sair. Interação Renan Fernando em quadra número 14. Os melhores pivôs do estado. Sempre jogou pela equipe da Arena. Mas fez seu nome. Jogando pelo Juventude AG do meu amigo Thiago Otomari. Grande Thiago amanhã. Começa a caminhada do Juventude no Suma do Grosso de Futsal. Tipo campeão da Taça Brasil. Primeira divisão. Bola daí com o Chumbo. Tentou forçar o passe. O Bidu fez o corte. Muito bem o Renan. Vai levando. Vai levando. O Bidu tentou competir com o Renan na força. Acabou perdendo. Bernardo. Vai subindo a marcação a equipe da Arena. Vai tirando lá em cima. Colocou aqui. Com o Igor que não chegou nela. Mas a posse de bola é da equipe da Batista. A escola Batista. Vai se jogando com o Baiano. O goleirão. Vamos ver o que ele faz. Bernardo dá aquela cavada. Uma fria para o Bernardo. Bola sobrou com o Renan Fernando. 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 Aqui pela área esquerda. Arthur puxou para o meio. A finalização e o gol. Bola sobrou com o Renan Fernando. O segundo gol da Arena. A alteração Diego Pael no lugar do Chumbo. O pai é o que entra com a 9. Bola sobrou com o Renan Fernando. O Renan Fernando. Autorizou. Fleber. O Alex número 11 também quadra. Já entrou errando. E já cobrou rápido o time do Batista. Finalização do Baiano. E ela vai caindo com o Diego. Que o Lobo fez o corte. Pós de bola para a equipe da Arena. 2 a 1 para a Arena. 2 gols do Arthur. A finalização do Diego. O goleirão deu rebote. E de bike. Não vai com o goleio. O Baiano conseguiu fazer o corte. Jogou lá na frente. A rolada finalização. Boa defesa do goleiro. Vai equipe. Da escola Batista. Pode bola com o Alex. Vai para cima Alex. Puxou a finalização. Passou à direita. Da meta. Do arqueiro. Bernardo. Finalização Marcinho. Grande defesa. Boa jogada do Igor. Número 7. Outra finalização. Passa agora à esquerda. Da meta. do arqueiro da Arena. De novo. Agora foi à direita. Marcinho. Marcinho ali no gol. Quando você tem aqui o Alex. Alex aqui pela ala esquerda. Deixa com o Diego Pael. Boa jogada com o Frebão. Agora está aí com ele. Está com o Freber. Diego. Controla o jogo. Equipe da Arena. Está levando. Bola com o Renan. Freber. Diego Pael. Renan. Vai lá Diego. Para o Renan. Grande jogada. Passou à esquerda. Na meta do Bernardo. Está aí com o Marcinho. Pael. Marcinho. Bola com o Renan. Diego. Jogando com o Alex. Novamente. Posse de bola da equipe da Arena. Finalização. Bola bateu nas costas do Wilgur. Renan. Foi para cima da marcação. Mas o Baiano muito bem fez o corte. Posse para a equipe da Escola Batista. Está o Bidu na bola. Bateu rápido. Mas o Freber fez o corte. Caiu com o Diego. Diego vai levando. Olha o carrinho do Bidu. Bola vem aqui com o Arthur. Alex pedalou. Puxou para o meio. Veio com o Diego. Diego deu outro ritmo para o jogo da Arena. Finalização do Arthur. Arthur. Diego. Aí o Marcinho ficou com ela. Daí Alex. Finalização do Diego E que golaço Puxou pro meio Soltou o pé esquerdo E o goleirão Bernardo nem viu por onde ela foi Abre vantagem Agora Arena Premier Futsal 3-1 Para a representação Da Escola Batista Boas Penal É Que Boa 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 BT Abre vantagem Arena Premier Futsal 3 a 1 Focou lá na frente Sobrou com o Marcinho Diego Arthur Subiu a marcação aqui Vai sobrar com o Arthur Tirou para o meio Grande jogada do Diego Mas o Rodrigo bem posicionado Faz o corte Wilgur Maiana aqui pela esquerda Renan Fernando Lindo o carrinho Não tocou na mão Está fora do gol Não, o Diego Tem dor ali Mando o aviso para o goleirão Bernardo 3 a 1 Escola Batista Bidu Vem jogando aqui com o Baiano Bola vai sobrando com o Renan Fernando Renan Fernando trabalhando com o Arthur Acabou errando o Rodriguinho O Bidu No erro do Arthur Desconta 3 para a Arena Premier Futsal 2 para o Batista Oswaldinho Número 7 Enquadra Bola com o Arthur Fez 2 gols Mas acabou entregando 1 agora a pouco Bola com o Oswaldo Foi para cima da marcação Renan O Bidu ali sentiu E eu acho que machucou Porque para o Rodrigu Gritar assim É bem difícil E ele já está com a idade bem elevada Esse foi o impacto Vamos aguardar aí a recuperação dele O Bidu está recuperado Vai entrar o número É o Lobo de novo Lobo de novo 3 a 2 3 3 para a equipe da Arena Premier Futsal 2 para o Batista Diego Pael Jogou aqui na esquerda Com o Arthur Puxou para o meio Acabou errando o passe Bola caiu aqui pela esquerda Colocou lá na frente Bola foi pela lateral Posse de bola para a Arena Juninho agora com a 6 Vai entrando em quadra Arthur Vai carregando Vem na fogueira para o Diego Não tocou na mão Rodriguinho não tocou Reclamou ali Mas ela não Bateu na mão dele Diego Pael A finalização Bola bateu em cima do Rodrigo Arthur Deu a cavada lá atrás Bola com o Marcinho Vai levando Colocou para o Osvaldo Colocou para o Osvaldo Virando o jogo aqui com o Pael O Renan E o quarto gol Grande jogada da equipe da Arena Bola sobrou para o Renan E o Renan Usou a sua força física Ganhou do beck E bateu no canto Do Bernardo O goleiro Marques Fazendo falta hoje Para o time da Escola Batista Bernardo fazendo uma boa partida Mas o Marques Um dos melhores goleiros Que nós temos aqui no estado Com certeza Estaria dando muita dificuldade Para o time da Arena Vazalo Forçou o passo O Diego Sem sucesso Baiano Aqui pela ala esquerda Acabou errando Arthur Para o Diego Ele não conseguiu evitar A saída dela Pós de bola Para a representação da Escola Batista Está aqui atrás Com o goleirão Bernardo Bernardo vai levando Vai levando Jogou no pivô Rodrigo Muito bem Fez a recepção O Igor conseguiu Ainda o passe Bola está lá na frente Jogou Cara a cara E o gol Rodrigo 4 a 3 Grande jogada da equipe Da Escola Batista 4 a Arena 3 Para a Escola Batista Um erro aqui A marcação da equipe da Arena Acabou Perdendo a posse de bola O que o Sanka Está marcando ali O que ele marcou aqui Na pequena confusão aqui Houve um pedido de tempo Isso aí Isso aí Isso aí Bola com a Arena Parou a confusão Resolveram o problema O Sanka Tomar um pouquinho De cuidado Porque pega um mata-mata Um jogo mais pegado Um probleminha desse E vira um turbilhão Final da Prêmio Retornamos Retornamos Vitória parcial Da Arena Premier Futsal 4 a 3 Grande partida Ciura Chumbinho Frebão Ciura Frebão Chumbinho E Renan Fernando Quarteto da equipe da Arena Premier Futsal Marcinho no gol Bernardo Bidu Rodrigo Igor E Baiano Esse é o time da Escola Batista Que joga de Lilás De Arena Joga de Branco E Laranja Trabalha a bola A equipe Da Arena Renan Freber Forçou o passe Rodriguinho Acabou errando Rodrigo Adiantou E ganhou O passe Ciura muito bem Faz o corte Aí o Márcio Segura ela E começa o jogo Vai levando A bola A equipe Na Arena Premier Futsal Chumbo Boa jogada Com o Freber De novo com o Chumbo Chumbo Bom passe Mas o Bidu Fez o corte Bernardo Só reclamou Que havia Estourado o tempo O contato Rodrigo Reclama a falda O Bidu Renan Fernando Colocou Boa defesa Do Bernardo Bidu Vai levando Boa jogada Do Bidu A finalização Marcinho Grande defesa Diego Paial No lugar do Ciura A batida A batida Sobrou com o Freber Ladrão Jogou na fogueira Para o Renan Renan colocou Pela lateral Fez o correto Espero que a sua equipe Se reorganize Deu a cavada Bola caiu Aqui no número 10 Rodrigo Rodrigo jogou Errado A bola caiu Com a equipe da Arena Diego Paial Jogou lá Embaixo com o Chumbo Com o Paial Paial aqui Pela ala direita Vai caminhando Vai caminhando Com ela Vai finalizar Passou a esquerda Da meta Do goleirão Posse de bola Para a representação Na Arena Premier Futsal Lá vai Diego Paial Jogou rápido A finalização Boa defesa Do Bernardo Tá lá Olha o passo Aqui Para o Chumbo Chumbo jogou Com o Renan Fernando Renan colocou Para o Diego E o gol Segundo tempo Do Diego No jogo Belo passe E o Paial Colocou no canto Do Bernardo O Bernardo Ainda chegou A tocar na bola Mas Sem chance Amplia a vantagem A equipe Da Arena Opa Opa Renan Foi parar lá No colégio status Passou Passou reto Passou reto Cerrado Cerrado Aí o Marcelão Revoltado A gente viu Que o Dele Aqui da transmissão Passa um pouquinho Depois Ocorreu um contato Do Diego Gugu Baiano A julgar A intensidade O juiz Marcar se foi pênalti Ou não Mas que ocorreu Um contato Ocorreu O Hudson Aqui Nas imagens Diretor de imagens Né Hudson Diz que foi pênalti Se foi falta da área Então Foi pênalti Segundo o Hudson Enfim A finalização Marcinho De novo Finalização Alex Que ocorre a gravação E aí demora um pouco Pra aparecer aqui na tela Uns 10 segundos Né Uns Quantos segundos Quantos segundos Hudson Uns 10 segundos O Dele Pra aparecer na tela Cerca de 5 a 10 segundos Aí dá pra gente Ver aqui Se foi ou se não foi Acavadinha A bola caiu Com o goleirão Bernardo Então O princípio Teria um pênalti Para a equipe Da escola Batista Saiu Com bola e tudo É o Diego amarrando o tênis Fez 2 hoje Outra partida Da rodada 2 de maio Sebap Você acompanha No Youtube TV A bola rolou Nos próximos dias Vários jogos atrasados Aí temos jogos Do Sub-20 Já publicados Estadual Sub-20 Professor Marquinhos Que nos bem recebeu lá E o Frebão Faz o sexto gol Bom passe do Arthur Grande jogada Da equipe da Arena Cauã Número 12 Enquadra Pessoal Do banco Do Batista Tá Bravo Com arbitragem Nossa Segue o jogo Daqui o número 12 E o Cauã Cauã jogando O Wilger Bidu Muita categoria Passou pelo Arthur Grande jogada Mas o Diego Deu um toquinho Marcinho Bom passe E o Arthur Não conseguiu segurar ela Jogou rápido Mas O Frebão Fez o corte Faz uma boa vantagem A equipe da Arena Lembrando que Primeiro critério De O critério De desempate É Confronto direto Bola com o Cauã Rodrigo Bidu tentou forçar O passe A bola bateu No Arthur Caiu o meião Do Cauã Jogou aqui embaixo Com o número 7 Que não conseguiu Passar O Wilger Lá vai o Diego Hum Entre as pernas Do Bidu Vai fazer o belo gol Mas o goleirão Entrou por cima Da bola Mas Seguiu o lance Foi pra cima Do Arthur Colocou lá Na frente Ela veio pela lateral Alex Jogou com o Diego Agora vai pro mano Jogou com o Diego De novo Bola foi pela lateral Pós de bola Da arena Marcinho Osvaldo Jogando agora com o Arthur Arthur aqui pela Ala esquerda Freber Grande jogada Ela vai sobrar pro Arthur Vai fazer Alex Deixou no chão Opa E o gol Gol Alex O sétimo gol A bola Vinha batido No braço Do Cauã Mas Acabou entrando E o gol Da arena Juninho Número 6 Enquadra Abre a vantagem E a situação Da escola Batista Fica bem complicada Pediu o braço E deu E vai ser a primeira Falta coletiva Do tempo Número 20 O Diogo Enquadra Aí o baiano O baiano tomou distância Partiu Bateu Márcio Tem um tapinha Ela foi acima da meta Vai cobrar Tem uma cavadinha Saiu jogando bem O Osvaldo Vai levando Vai levando Grande jogada Vai fazer Grande defesa Do goleiro Diogo Mas saiu jogando Errado a equipe Da Batista A finalização Do Arthur Reclamou Um braço Ali Mas Seguiu o lance Vai cobrar O escanteio 7 a 3 Lidera por 4 gols A equipe Da arena Premier Futsal Ah Osvaldo Perdeu Eu colo lá na frente Sem sucesso Arthur Pela ala esquerda Alex Osvaldo Já Caminhando para a metade Da Segunda etapa Já pouco Dois de maio E se bate Você acompanha no canal De Youtube TV A bola rolou Nos próximos dias Esse jogo também Além daqui do site Maicujo Canal Futebol MS Você também pode acompanhar No Youtube TV A bola rolou Calam Jogou lá atrás Com o Rodriguinho Jogou no pivô Rodrigo Boa jogada Cara a cara Na trave Passou a esquerda Do Marcinho Sete Para a arena Premier Futsal Três Para a escola Batista Ela vai passando Na frente da área Ninguém Encostou E está aí a equipe Da arena Juninho Começando o jogo Alex Virando A bola Agora com o Arthur Arthur vai para cima Da marcação Levantou a cabeça Jogou com Juninho Agradecer nossos parceiros Nossos apoiadores Galera do site Maicujo Nossos parceiros Aqui na transmissão Desta competição Várias lives Vários jogos Você acompanha Aqui no Site Maicujo Canal Futebol MS E também Nossos parceiros Aí que Responsáveis Pela nossa existência Nosso prosseguimento Dos canais A bola rolou A finalização Do Juninho A autoelétrica Do Jaquinha Zulei de uniformes Mega estantes A arena Prêmio Esportes Diz o lei de uniformes Nossos cinco parceiros Nessa temporada Também agradecer Os amigos Que nos apoiaram Já estiveram Com a gente Zap Eventos Transpersonais Transporte e Logística E advogado Rony Ramalho Filho Os parceiros Que nos ajudaram Durante esse ano Sobrou com o Diogo Da fora do gol Marcinho Olha o lançamento Bom braço Bola para o baiano Mas o Arthur Muito bem Arthur não O Alex Conseguiu fazer o corte Alex Bola vai caindo Com o Osvaldo Osvaldo vai Acelerando Bola com Alex Osvaldo Boa jogada Do Osvaldo E o Gol Oitavo Tento Oito Para Arena Premier Futsal Três para Escola Batista Vai Abrindo Uma importante Vantagem Escola Batista Fez um bom jogo Correu atrás Do prejuízo Mas Vai sucumbindo Teve um lance Nosso companheiro Atestaram Que foi pênalti Quando o jogo Estava Por dois gols De diferença O Marcelão Está revoltado Lembrando que Essa equipe Tem vários Jovens Atletas E aí Vai ter que Se resolver Com O Valmaria Na última rodada Bom resultado Para o Guzerá Guzerá Que Joga A última rodada Contra a equipe Da Arena Premier Futsal Está o Bidu Bidu jogou Lá na frente Osvaldo Sobrou com Freber Freber vai começar O Guzerá Que engatou Bem Engatou Duas goleadas Doze a um No Arsenal E oito a dois Na Escola Batista No caso de empate Com a Escola Batista Tem vantagem A finalização O Otávio Número 4 Enquadra O Matheus Também Vai se aquecendo Oito a três Para cá Boa vantagem Para a equipe Da Arena Não falo Que está definido Porque o Futsal mesmo Não sendo cronometrado Uns dois gols Aqui da equipe Da Batista Com um bom goleiro Ainda pode Deixar O jogo aberto Mas Pelo que Estamos vendo A Arena Muito próxima Do De uma nova vitória Chegaram Nove pontos Lembrando que O Val Maria Também venceu Tomou distância Baiano Bateu mal Não foi a melhor falta Que ele bateu na vida Já bateu ótimas faltas Mas essa Meu amigo Baiano Não Não foi tão bem Mas foi um grande jogador Um grande jogador Do nosso estado Já veterano Aí o Juninho Caracara Aí o nono gol O passo em cima O marcador Foi para o individual E faz o nono gol 9 a 3 Abre grande vantagem A equipe da Arena Freber Otávio Oswaldo E Juninho A equipe também vai Na Batista Vai sentindo O cansaço Tem poucas trocas A bola vai caindo Com Oswaldo Opa É o contato Colocou lá na frente Lobo Opa Lobo Um Não belo chapéu Mas Não completou Da melhor maneira Amigo Vultson aqui Uma bela risada E o Matheus Do jogo O Marcinho Foi descansar Vem que o Marcinho Não é lá o jogador Que mais gosta De ficar fora do jogo Muito competitivo Dos grandes goleiros Que a gente teve Aqui no estado Tempo para o Matheus E para o jogo O Matheus está com a número 1 Está aí com ele 9 a 3 Finalização Boa defesa Do Diogo Jogou lá atrás Com o Matheus Matheus vai levando Colocou aqui Com o Otávio Jogou no segundo pau E perdeu Perdeu Juninho Podia ser o décimo gol E preocupante Para a equipe Batista Tomaram duas goleadas Em sequência A equipe tinha vencido As duas E ficou Uma situação complicada Na última rodada Lembrando que Em caso de empate Com o Guzerá A equipe acaba perdendo Nos critérios de desempate Osvaldo Já caminhando Para os momentos finais Osvaldo Foi para cima do caô Diogo Boa defesa 18 e 1 jogado 1 e 55 Para acabar O tempo vai passando Otávio Otávio Breber Virando o jogo Que é o Gumi Kawan Belo domínio Colocou lá na frente Esticou demais Para o Lobo Novamente Nossos parceiros Galera do Maikujo Futebol MS Nos apoiando As transmissões ao vivo Também Nossos parceiros Alto Eléctrico Jaquinhas O Lady Informes Mega Estantes Arena Premium Esportes E site Esporte 67 Então forçar o passe Sem sucesso Tragem do Rodrigo E O Sanca Um minuto Temos momentos 9 a 3 para a arena Tenta descontar Diogo Finalizou Cara Cara com a meta O Lobo errou Osvaldo Vai acabar 42 segundos Jogou lá embaixo Lembrando que a gente Está de olho No cronômetro oficial Você tem um cronômetro na tela Portanto não Se confunda Osvaldinho Puxa o Ninho Deixou para o Osvaldo Vai fazer o décimo E fez o décimo Gol Da Arena Premier Futsal Aos 19 E 40 Poucos segundos Para o final Faz 10 a 3 Otávio Otávio Vai daí Passou a esquerda Do Arqueiro Da Escola Batista Está aí Final de jogo O Rodrigo ali Foi isolado Chutou na cara Do Otávio E é isso aí O time da Escola Batista Lutou, lutou, lutou Mas não deu Arena Premier Futsal 10 Escola Batista 3 Muito obrigado por acompanhar Esse jogo Aqui pelo site Marcujo E também Este VT no Youtube TV A Bola Rolou Meu nome é Lino Lima E é isso aí E aí